Senhor presidente, demais colegas, em relação ao que respeitosamente disse o deputado Tadeu René, gostaria de me reportar e dizer que o fato concreto é que só existe uma suspensão sobre os cursos subsequentes, em função da pandemia, é óbvio, mas ainda assim a Comissão de Educação se coloca à disposição do deputado Tadeu René, mesmo que o prazo seja hoje, para intermediar aí, junto à Secretaria de Estado de Educação, haja visto a importância dessa matéria, realmente os cursos profissionais são muito importantes. Nós tratamos o tema essa semana, no âmbito da Comissão de Educação, em relação aos erges, né, os jovens e adultos, e mesmo que tenha saído uma resolução, o secretário assumiu o compromisso conosco de fazer uma revisão, o que, de fato, não ficou boa. Vários deputados participaram, o primeiro secretário da Casa, o deputado Romanelli, participou, a PP Sindicato e diversas entidades, nós chegamos a um consenso, né, deputado Menos, que realmente a resolução não é boa, não precisa ser melhorada. E acho que o governo tem que ter a grandeza, e o governo Ratinho tem, de entender que se alguma coisa precisa ser melhorada, nós temos que ter a humildade de melhorar. Como é o caso do que o deputado Jaco Vossi falou aqui agora. Concordo em gênero, número, grau, em tudo que o deputado Jaco Vossi falou. Ele que foi delegado, e não dá vitória, é um profundo conhecedor da segurança pública, ele, o delegado Fernando, também o delegado Recalcate, todos os que entendem ainda a segurança pública, os nossos policiais, né, o presidente da comissão, o coronel Uri, o coronacistine, o cargo, o deputado Adriano, enfim, o próprio soldado Frutti. É o seguinte, não pode, tá errado. Quem tem que fazer é a delegacia especializada. E tem que ter, isso tem que acontecer, isso tem que ser levado ao governador. Pronto. E vai ser levado ao governador esse fato, que não pode haver nenhum tipo de abuso e nada que não seja correto. Portanto, essa liderança vai levar essa questão que foi colocada aqui, porque não é correto. Certo? Bom, dito isso, gostaria também de dizer ao deputado Recalcate, que eu tenho um carinho muito grande por ele. Recalcate, eu acordei às quatro horas da manhã, que nem, sabe aqueles mais velhos que acordam, mas guardam para ir no banheiro? Eu acordei hoje, quando eu voltei, tinha lá, eu sempre leio as mensagens que tem no WhatsApp. E aí, o V. Exª estava discutindo da possibilidade de uma emenda, que é o direito de todo o deputado fazer. Por favor. E quando eu fiz um pedido, pedido já disse, estou pedindo, é porque é o pedido, né? E é o direito do deputado. E eu fui correr atrás, tentar fazer com que essa emenda fosse possível, mas não foi possível em função de alguma contestação por parte do governo, da Fazenda e da Casa Civil. E aí, pedi colaboração de todos, mas essa liderança sempre faz de tudo para que as emendas aqui fosse pede. Tudo, tudo. Vocês são testemunhas disso. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Peço, humildemente, desculpas à vossa excelência, se nesse caso não for possível. Mas também ressalto aqui, nesse momento, o meu agradecimento ao deputado Francisco Stine, que, aliás, como presidente da CCJ, ele foi autor de um projeto individual, nesse sentido também, do IPVA, e acabou retirando o projeto, entendendo que ele é iniciativa do Poder Executivo, para ele ser deputado, e da mesma forma que o Ricardo Cate também teve essa ação, e retirou uma emenda, o que vai possibilitar com que nós votemos com o mais rapidez possível. Por quê? Porque nós, em relação ao IPVA, nós temos um prazo de adesão que é até 18 de agosto. Então, se esse projeto demorar muito aqui, ele vai diminuir muito o prazo da adesão das pessoas. Então, eu queria fazer um apelo a todos aqui, um agradecimento especial, inclusive um apelo a todos os deputados das comissões, do CCJ, Finanças, do CCJ, acho que está bem claro a constitucionalidade, a Finanças, está claro também a importância desses projetos. Pedir o apoio para que não haja nenhum pedido de vista, sempre respeitando que se tiver, é um direito do deputado. Mas é um pedido, em nome do governo, tenho certeza em nome de todas as pessoas que estão precisando. Esses dois projetos, senhor presidente, que, aliás, nasceram aqui dentro da casa. A grande verdade é essa. Esse projeto, os dois nasceram aqui dentro da casa. Foram pedidos por deputados aqui. todos vocês é que têm esse mérito de ter levantado essa questão, tanto do DETRAN quanto a questão do IPVA. Por isso, faço um pedido a todos. Não é um projeto... Deputado, sem um minuto para concluir. É um projeto, senhor presidente, que vai beneficiar muito a população do Paraná. Então, se nós pudéssemos votar o quanto antes, agora, se Deus quiser, vota já na extraordinária e, quem sabe, já atua na redação final, para que nós possamos oferecer ao povo do Paraná essa possibilidade, tanto quanto aos pátios do DETRAN, que tem muita gente com carro apreendido, como também em relação ao IPVA, a possibilidade desse financiamento. Eu conto com todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.